Minha Mãe 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 A lança transpassou, meu pai me abandonou No lugar sozinho estava, ninguém quis me ajudar Mas dor não haverá que possa comparar Com a dor de saber que disso você não lembra mais Será o fim? Não faça assim Com quem tanto se importou e se lembrou de ti Em memória de mim Toma deste pão e beba deste cálice Em memória de mim Em memória de mim Jamais esqueça do que eu fiz por ti De dor, de toda dor, por amor Em memória de mim Coma deste pão e beba deste cálice Em memória de mim Em memória de mim Jamais esqueça do que eu fiz por ti De todo horror, de toda dor, por amor Por amor Por amor Por amor De todo horror, de toda dor, por amor De todo horror, de toda dor, por amor De todo horror, de toda dor, por amor De todo horror, de todo horror, por amor De todo horror, de toda dor, por amor Obrigado.